Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se achem, você que acompanha nossos vídeos, você já sabe, se você quiser investir no mercado financeiro, no mercado de capitais, precisa ter uma conta numa corretora ou uma distribuidora. Mas, qual é a diferença entre elas? Então, as corretoras de títulos e valores imobiliários da TVM e as distribuidoras de títulos e valores imobiliários da TVM são ambas reguladas tanto pelo Banco Central do Brasil, o BACEN, quanto pela TVM, a Comissão de Valores Imobiliários. E, na verdade, elas tinham uma diferença entre elas até 2009, quando tanto a TVM quanto o BACEN lançaram uma decisão conjunta, número 17, que então ela permitiu que as distribuidoras pudessem atuar diretamente no mercado de bolsa de valores. Isso, isso quer dizer que a distribuidora pode atuar mais em relação a um ano. Isso, então com isso agora a diferença entre elas é nenhuma praticamente. Puxa, isso é bem legal, porque se você pensar nessa esfera de regulação, realmente não tem mais essa diferença, há uma convergência de igualdade, mas se você pensar em termos práticos, porque todas essas instituições acessam, usam o BMF e o governo para acessar todo o segmento, para apresentar para os seus clientes. Mas há uma diferença sim na autorregulação colocada pela BMF e o Bovesco, que faz uma avaliação dessas instituições, para saber se eles têm realmente capacidade operacional e capacidade financeira para poder atuar em todos os segmentos que o BMF e o BMF e o Bovesco vai apresentar. E esse programa chama PNP, Participantes Negociação Plena. Sim, a gente começa a falar um pouquinho sobre o que fazem as corretoras distribuidoras, né? Então, elas operam realmente na bolsa. Elas funcionam como intermediadores de operações de títulos e valores ampliados nos mercados organizados ou não organizados. Então, tanto na bolsa de valores, como na bolsa de mercadorias e futuros, como na bolsa de balcão também. É, no mercado de balcão, é verdade. Elas também podem atuar com derivativos, podem atuar na compra e venda também de câmbio, de metais preciosos. Elas podem administrar e custodiar títulos e valores imobiliários. Elas também podem instituir e administrar fundos e clubes de investimento. São algumas das principais funções das corretoras e das distribuidoras de valores. É, isso é bem legal, que muitas vezes os investidores nem vêem tudo isso. Na verdade, o que os investidores vêem? É, todo mundo vê a corretora, a distribuidora é uma plataforma home broker, que é fantástico, lá tem dentro, além das transações, das cotações em real time, né? Que está acontecendo cada segundo e você tem, e eles oferecem também vários blogs, vídeos, acompanhamento de mercados, as consultorias, assessorias. Você pode ter via telefone, via chat, via várias diversas plataformas para você poder acessar e para você ter o máximo de informações para você fazer suas estratégias de trading. Mas nunca ninguém, assim, pensar assim, puxa, o que eles fazem de verdade, certo? É, eu sei, né, gente? Só que todos os serviços que eles oferecem, né, não é de graça. Puxa, eu já sei que você ia falar isso. É, então as corretoras têm que, as distribuidoras, sempre comem uma taxinha ou uma comissão também sobre serviços prestados, né? É, exatamente. E aí, se você quiser saber, né, que você é pão duro, faz controle de todos os custos, você pode estar acessando o site do Tesouro Direto, que faz um ranking sobre a despesa, o custo, né, para aquelas corretoras, distribuidoras que trabalham com títulos públicos. Ou você pode acessar o Centro Central, também tem essa discussão de rankings. Isso, né, acho que é melhor falar assim na comparação, porque na verdade não são só, eles têm os corretores do seu próprio banco, provavelmente que tem, e também tem os corretores independentes, né? A diferença é que provavelmente o seu banco vai ser um pouco mais caro. É, mas aí também você ganha também a segurança, a conveniência, afinal de contas, tudo é só do banco, né? É, com quantidade, né, de tal vez, muito mais fácil. Então, só uma curiosidade adicional, né, tanto os corretores como as distribuidoras, elas podem ser constituídas tanto como sociedade anônima, como também por cota de responsabilidade limitada. Então é isso, né, Shing? Acho que deu para entender um pouco o que são, como funcionam as corretoras e distribuidoras. Então, se vocês gostaram, curtam a gente aqui, sigam o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!